Pessoas ficam viva dentro da barriga do povo. Caralho. Vocês conversam dentro da barriga do pelicano e o pelicano fica viva. Mentira! Já aconteceu duas vezes. Eu sou assassino, mato o pelicano, a barriga explode com um monte de gente e eles vão lá e reportam o corpo. Mano, dá umas situações a essa porra. Aí o pelicano só mata essas pessoas que ele engoliu quando é chamado reunião. Aí, tipo, eu fiquei dentro da barriga lá de um pelicano e deixei louco. Fiquei gritando na cabeça dele, fiquei falando. Enquanto ele conversa com os outros, normal, eu tô lá gritando. Mentira daqui do dedo. Muito bom, velho, muito bom.